Brasileiro 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 Calo mesmo como bom guerreiro e lutador Comigo não tem gravata e se acaso pago o trem errado Vou-me embora, mas vou com o vôo E com sua permissão, seu internacional Longe de mim qualquer desfeita pega mal Mas este dom é exclusividade O samba na sola tem nacionalidade E com sua permissão, seu internacional Longe de mim qualquer desfeita pega mal Mas este dom é exclusividade O samba na sola tem nacionalidade O samba na sola tem nacionalidade O samba na sola tem nacionalidade Obrigado.